Nesse vídeo, vamos ler a nota que o D. Maestro postou aqui no site do LADMO hoje, a 26 de 8 de 2024, com as seguintes informações. Quando teremos o nível 170 aqui pra nós no LADMO, e quando teremos aí também a nova dungeon, o Digimon Kaiser, e tudo aquilo que eu mostrei no vídeo de atualização do KDMO, onde a gente tem level cap aumentado, onde a gente tem uma nova dungeon, e também um novo conjunto, não só um, né, na verdade três, três conjuntos de roupas lá, mano, que são extremamente roubadas. Se for sua primeira vez aqui, é importante você avaliar o vídeo da melhor forma que você puder. Se você estiver pelo celular, mano, dê o like, vai aparecer a opção pra você hypar o vídeo. Só de você hypar, você faz a gente atingir mais pessoas, furando a nossa bolha LADMO. E obviamente você virando membro, você me ajuda pra caramba, mano. O membro aqui, se eu não me engano, é a partir de... é 2,99? Eu nem me lembro, enfim. Tem algumas opções de membros aí, você pode estar dando uma olhada. Se você resolver caixar no LADMO, recomendo que você utilize o Rei dos Coins. Através dele, você tem cashback e paga também um pouco mais barato. Então você economiza e ganha cashback. Pra você que caixa aí constantemente, né, vai sentir mais esse cashback voltando. Então você que caixa aí 50 contos, 100 real ou infinito e além, você ganha mais. Se você for através do meu link, você também me ajuda com uma leve comissão. Então se for caixar, vai pelo link do Rei dos Coins que tá aqui embaixo na descrição. E o último recado, antes da nota, é que ainda tem bastante vaga pra você que quer participar da campanha que eu tô fazendo em conjunto com Call of Dragons. Call of Dragons é um jogo MMO, estratégia pra computador. Pra você que não sabe, a campanha que eu tô fazendo em conjunto com eles é o seguinte. As primeiras 50 pessoas que pegarem level 17 com a Vila, né, do Call of Dragons, vai receber uma recompensa de 50 reais. Pegou level 17, achou através do meu link, que é o link que tá aí embaixo na descrição e nos comentários fixados. Pegou level 17 com a Vila, é só me enviar o print no meu Discord, que também tá aqui embaixo, ou no meu Instagram, que também tá aí embaixo. Pegou 17, mandou o print. Se você tiver entre as primeiras 50, com certeza aí você vai ganhar sua recompensa de 50 reais, fechou? E pras pessoas que pegarem level 21, vai ter um sorteio só exclusivo pra elas. Então quem baixar o Call of Dragons aí pelo meu link, lembrando que tem que ser, conta totalmente nova. E pegar level 21, vai ter um sorteio exclusivo de 400 reais e mais algum bônus. Eu tô pra decidir o que é ainda. Você que for participar aí dessa campanha pra ganhar uns 50 reais ou o sorteio de 400, você tem até o dia 19 do 9. Então ainda tem quase um mês aí, tem mais de 20 e poucos dias pra você poder participar, pegar o level 17 ou o level 21. Lembra de baixar pelo meu link e de utilizar um navegador sem a D-Block, tá? Importante, porque se você utilizar um navegador com a D-Block, pode dar problema no link. Então abre aí em algum navegador que não utiliza a D-Block, pega o linkzinho, ctrl-c, ctrl-v, baixa, continha nova e dá ali. Vamos ler o comunicado dele aqui, que saiu hoje. Saiu há pouco tempo, hein? Deve ter saído agora à tarde, porque tem poucas pessoas viram. Eu vou pôr na tela pra vocês aí. E aqui diz o seguinte, olá, aqui é o D-Maestro, ou D-Maestro, né? Primeiramente, gostaria de expressar minha gratidão pros jogadores de Digimon Masters Online. Beleza. Aí aqui ele começa. Hoje, tenho o prazer de compartilhar uma notícia muito emocionante com vocês. A expansão de nível máximo e a atualização de novos conteúdos estão por vir. Com a atualização prevista para o final de setembro de 2024. O nível máximo será expandido pra 170, permitindo que suas aventuras se tornem ainda mais profundas. Então a gente tá no mês de agosto, mês que vem é mêsinho, obviamente, de setembro. Então dá pra dizer que um mês, hoje é dia 26 de agosto, né? Então daqui um mês nós teremos esse level 170, que ele não especifica o dia, mas se é no final de setembro. As datas que a gente tem de final de setembro aqui, ó, são, por exemplo, dia 26, quarta pra quinta, aqui ó, 26, 19. Não faz sentido ser 19, ou enfim, vai que vem dia 19, né? Já é mais pro final do que pro começo. Mas eu acredito que possa vir, talvez, realmente dia 26, que é quando o servidor atualiza de quarta pra quinta, né? E a última quinta de setembro é dia 26. Então, exatos um mês daqui até lá. Então, vamos ver aí. Como eles disseram aqui que é o final de setembro, então, mano, é isso. Nesse novo nível, vocês poderão adquirir atributos e recompensas ainda mais poderosas. Se você não sabe do que ele tá falando, ah, o que recompensa é essa? Que dungeon é essa que ele tá falando aqui nessa nota? Tem um vídeo meu, que foi o vídeo da semana passada do KDMIO. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada. E lá eu entro no KDMIO e eu mostro que recompensas são essas, que dungeon são essas, que mapa é esse. Lá eu mostro pra vocês. Com esse novo nível, vocês poderão adquirir atributos e recompensas ainda mais poderosas. Além disso, à medida que o nível aumenta, serão introduzidos simultaneamente sistemas de itens de conjunto, que aumentarão as suas especificações e o sistema de aprimoramento de equipamento. Tudo isso a gente já viu no vídeo do KDMIO. Além disso, será adicionada uma nova dungeon, que é a Digimon Kaiser, onde o boss lá é um Metal Greymon. Sendo mais específico, é um Black Metal Greymon. E por incrível que pareça, ele não é nem vírus e nem vacina, mano. Ele vai ser NO, já que aqui no Digimon Masters, no DMIO, Digimons do atributo NO tem desvantagem contra todos. Então, todo mundo vai ter vantagem contra esse boss, mas ele ainda assim é bem difícil. E finaliza a nota dele, ele agradece e tudo mais. E aqui, tudo que ele falou nessa nota é o que já veio no KDMIO. Então, é o passe de temporada com novos itens, é a nova dungeon que dropa novos itens, é o novo mapa, é o novo level, é o novo conjuntinho de roupa. Então, tudo isso que ele tá falando aqui já tem vídeo que você pode olhar lá. A única novidade que a gente tem aqui é a data que ele deu pra gente, né? Que é no final de setembro de 2024. Então, daqui um mês, no máximo um meizinho aí em 30 dias, e esse evento já chega aí pra gente, mano. Então, é um meizinho aí pra gente já se preparar pra esse level 170. Pegar level 170 não é tão fácil quanto eu mesmo pensei que fosse, né? No dia que eu gravei o vídeo, eu pensei que de repente pudesse ser tão fácil pegar level 70, mas não é não, meu amigo. Eu estava altamente enganado. Pegar level 170 é bem trabalhoso. Do level 140 até o 150 é demasiadamente fácil, é ok, é de boa. Agora, acima do 150 fica uma coisa absurda, vai demorar bastante ali. Se o cara ficar upando direto, 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 ganha muito pouco XP. É basicamente isso, aumentou a quantidade de XP que precisa, ganha pouco XP. O bagulho ficou assim. Vai dar trabalho já avisando vocês aí, viu? O 170 não vai ser fácil não, vai ser uma trabalheira lascada. Mas enfim, foi um vídeo rápido aí só pra falar sobre a nota, sobre essa data aí. Você tá ansioso pra esse level cap? Como é que você tá se sentindo? Já deixando claro aqui, tá? Pra você que não viu o último vídeo. Antes que você comente, solta o teclado aí. Ah, mas vai ser muito ruim, como é que eu vou upar meu Darkness Bagra? A minha Jogress de 3, de 2, de 4 Digimons. Lá no KDMO também chegou a atualização, onde você não é mais obrigado a upar todos os Digimons de uma Jogress. Você precisa upar só um agora, você vai upar só o seu main. Só o que você tiver clonado, transcendido e tudo mais. Não vai precisar levar tudo por 170 não, tá bom? Então comente sabendo disso, baseado nisso. Mas comenta aqui embaixo, você está ansioso, não tá ansioso? Cara, confesso que eu tô ansioso sim pra esse aumento de level. Vai facilitar algumas dungeons que o pessoal não consegue fazer agora. Vai facilitar com esse aumento de level pra 170. Já que tudo do Digimon base aumenta, né? Tudo ali. Ataque, crítico, HP, enfim, evasão, bloco. Tudo isso vai aumentar a base e vai aumentar o efeito que o clon causa também. Bom, de tudo mais é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí embaixo o que você achou. Participa da campanha do Call of Dragons aí, que tem bastante tempo. Juntos, valeu? Falou!